Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma webaula da disciplina de Química Analítica 2. Na aula de hoje, nós finalizaremos o módulo 2, falando um pouquinho mais sobre erro e tratamento dos dados analíticos. Antes, porém, nós faremos uma pequena revisão da última aula. Isso porque na última aula nós falamos sobre algarismos significativos e da importância da exata identificação desses algarismos para as medidas experimentais, que é uma característica da Química Analítica. Nós também falamos sobre operações matemáticas envolvendo algarismos significativos, com destaques para operações de soma e subtração, onde nós mencionamos que para esse tipo de operação nós consideramos o menor número de casas decimais para expressar o resultado da operação e as operações de multiplicação e divisão, onde nós mencionamos que nós consideramos o menor número de algarismos significativos para expressar o resultado dessas operações. Nós também falamos um pouquinho sobre o arredondamento de algarismos significativos, relembrando aqui que se o algarismo que vai ser eliminado é maior do que 5, o algarismo seguinte é acrescido de uma unidade, quando nós fazemos o arredondamento aqui nesse caso para dois algarismos significativos. Se por acaso ele fosse inferior a 5, nós manteríamos o seguinte algarismo da mesma forma, ou seja, 3.2. E se ele fosse igual a 5, nós só arredondaríamos ou só subiríamos uma unidade se ele fosse ímpar. Está ok? Também comentamos um pouquinho a diferença entre números exatos e números experimentais, lembrando que números exatos são números conhecidos, por exemplo, uma dúzia, que são 12, um triplicata, que são 3, e números experimentais, que são números que são oriundos de operações de experimentos, como por exemplo, a massa ou peso de um fio de cabelo. Está ok? A diferença é que os números exatos têm infinitos algarismos significativos e os números experimentais têm um número de algarismos significativos correspondentes à medida. Também iniciamos a fala sobre erros de medida, com destaque para o erro absoluto, que é obtido a partir do valor medido menos o valor verdadeiro, o erro relativo, que nada mais é do que o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro, a média, que é a somatória das medidas dividido pelo número de medidas, e o desvio, que é a diferença entre a média e o valor medido. Para finalizar essa última aula, nós falamos um pouquinho sobre exatidão e precisão, destacando que nem sempre um método pode ser exato e preciso ao mesmo tempo. Isso porque a exatidão está mais relacionada ao quão nós nos aproximamos de um valor verdadeiro. No nosso exemplo clássico aqui de um alvo, o quão os disparos se aproximam do meu alvo final aqui, a bolinha amarela, ou seja, quanto mais próximo da bolinha amarela os cinco disparos, mais exato é a medida. Já a precisão está relacionada entre as distâncias aqui dos disparos, ou quantos os disparos são precisos, ou seja, se eles apresentam uma distância muito pequena entre eles, a medida é precisa. E aí demonstramos que podemos ter alta exatidão e alta precisão, alta exatidão e baixa precisão, baixa exatidão e alta precisão, baixa exatidão e baixa precisão, tá ok? Na aula de hoje, nós falaremos sobre os tipos de erros. No entanto, começaremos falando um pouquinho da titulação, que já foi descrita na última aula. Na verdade, nós mencionamos esse fenômeno aqui, na última aula, que é o fenômeno conhecido como paralaxe, onde o analista, se ele não estiver na linha do menisco aqui da minha medida, ele vai cometer um erro na medida. No caso superior aqui, ele está observando 12,58 ml de volume consumido. No caso inferior aqui, 12,67 ml, ou seja, no primeiro caso ele tem um erro de menos 0,04 ml, no segundo de mais 0,05 ml, em relação ao valor correto, que é de 12,62 ml. No entanto, esse erro apresenta uma característica em comum, são erros experimentais, que são oriundos de medidas experimentais. Lembrando novamente que a química é uma ciência experimental. A diferença é que esse erro pode ser observado e, por conta disso, ele é conhecido como erro determinado. Ou seja, em um laboratório, é possível se mapear esse erro e, a partir desse mapeamento, conseguir reduzi-lo, minimizá-lo, ou até mesmo eliminá-lo. Ok? No entanto, os erros que acompanham a medida, eles podem ser classificados em duas categorias. Os erros determinados ou sistemáticos, que é o que acabamos de apresentar aqui na introdução da aula, que possuem um valor definido e, pelo menos em princípio, devem ser medidos e computados no resultado final. E os erros indeterminados ou aleatórios, que não possuem um valor definido, não são mesuráveis e flutuam de modo aleatório. Ok? Com relação aos erros determinados, eles são subdivididos em categorias. Por exemplo, os erros de métodos, que são erros que surgem principalmente devido a falhas no projeto de um experimento. Por exemplo, ao realizar a titulação, a determinação da acidez do vinagre, nós utilizamos comumente a fenofetaleína. Isso porque a fenofetaleína, ela, em meio ácido, ela apresenta uma coloração incolor e, em meio básico, uma coloração rosa. Se utilizarmos esse indicador nessa titulação, como ele apresenta um ponto de viragem em pH em torno de 8, na verdade, 8.3, 8.4, é possível se verificar com uma certa precisão e exatidão o valor correto da viragem do pH, já que a titulação de um ácido fraco com uma base forte ocorre, nesse caso específico, em torno de pH 8. Então, o erro presente nessa medida é muito pequeno. No entanto, se nós titulássemos um ácido forte como ácido clorídrico com a base forte como hidróxido de sódio, a titulação de um ácido forte com uma base forte dá origem a um pH neutro, porque ele forma sal e água, um sal de eletrólito forte e água. Esse sal apresenta características de pH neutro, ou seja, pH em torno de 7. Se na titulação de um ácido forte com a base forte nós utilizássemos também a fenofetaleína, provavelmente nós incorreríamos em um erro de método, visto que a fenofetaleína só vai virar em pH em torno de 8. E o final da titulação deve ser indicado quando o pH é 7, porque estamos titulando um ácido forte com a base forte. Então, o ideal seria utilizar outro indicador que não a fenofetaleína, um indicador que virasse de coloração com o pH em torno de 7. Tudo bem? É bem verdade que os métodos volumétricos já apresentam, de certa maneira, uma imprecisão, porque eles sempre promovem uma viragem com um volume de titulante superior ao ponto de equivalência. Por isso, nós falamos que nós chegamos ao ponto final. Mas isso é matéria para aulas futuras. Nós também podemos apresentar aqui os erros operacionais, que são erros relacionados com as manipulações feitas durante as realizações das análises. Esses erros dependem apenas da capacidade técnica do analista. Ou seja, se esse analista não for bem treinado, provavelmente ele vai incorrer em erros operacionais. Como exemplo, nós temos uso de vidrarias sujas. Se, por exemplo, você realiza uma titulação com uma bureta ou um Erlenmeyer contaminado com um ácido ou uma base, no caso de uma titulação ácido básico, provavelmente o volume que você vai gastar do titulante vai ser superior ou inferior ao necessário para se alcançar o ponto de equivalência. Se o analista lá vai em excesso ou insuficientemente um precipitado, ele também vai incorrer no erro. Isso é mais válido para a gravimetria, onde nós adicionamos um agente precipitante para formar um precipitado a partir do meu analista, separamos esse precipitado da solução mãe, pesamos esse precipitado. Só que entre essas etapas, nós temos uma etapa chamada de lavagem do precipitado, para eliminar impurezas e um excesso de agente precipitante que pode estar agregado ao meu precipitado. No entanto, se eu lavar em excesso esse precipitado, eu posso promover uma peptidização desse precipitado, ou seja, ele resolubilizar. Por outro lado, se eu lavá-lo insuficientemente, eu posso promover aí, manter impurezas nesse precipitado, que vão incorrer em erros, ou até mesmo não eliminar todos os meus reagentes de precipitação. O ideal é que o analista saiba exatamente a quantidade exata de água necessária para lavar o precipitado, como a temperatura, as condições necessárias. Armazenagem inadequada de soluções também é um tipo de erro operacional. Se você, por exemplo, armazenar uma solução de hidróxido de sódio em um frasco de vidro, você provavelmente vai contaminar essa solução, uma vez que o hidróxido de sódio ataca o vidro. E esses vidros que são utilizados para armazenamento de soluções, ele apresenta concentrações elevadas de metais pesados, por exemplo. Por fim, nós temos como exemplo aqui o fato de não remover o precipitado completamente na filtração. Por exemplo, novamente aqui, se valendo da gravimetria. Se você realiza a precipitação, retira a solução mãe, separa o precipitado do sobrenadante, mas durante a separação não retira todo o precipitado, ao realizar a pesagem, isso também vai incorrer em um erro operacional. Nós também temos os erros pessoais, que aí já provém da inaptidão de algumas pessoas em fazerem certas observações corretamente. Por exemplo, a dificuldade é observar corretamente a mudança de cor de um indicador em uma titulação. Podemos também citar o pré-julgamento ou o preconceito forçando o resultado de determinações subsequentes da mesma amostra a concordarem entre si. No primeiro caso aqui, nós podemos citar o caso de uma pessoa que tem daltonismo. Ela não consegue enxergar bem a mudança de cor, as cores vermelho e verde. Ele substitui essas cores. Por isso, visualizar uma viragem de cor com um indicador que tem essa coloração é complicado para um analista que tenha daltonismo. Por outro lado, você pode ser levado a forçar o experimento a dar um resultado específico caso você esteja em uma situação específica. Por exemplo, em um experimento em triplicata, realizado por três alunos distintos, e o primeiro aluno realiza a primeira titulação e encontra um volume específico, os demais alunos podem ser levados a encontrar um volume semelhante ao primeiro, o que não quer dizer nada. Pode ser que o primeiro tenha errado. E muitas vezes, você encontra um resultado que não é o mais correto, mas você está tendenciado pela medida anterior. Isso é conhecido como erro pessoal de prejulgamento ou preconceito. Por fim, nós temos aí dentro dos erros determinados, os erros devido à instrumentação e reagentes, que são erros relacionados a imperfeições dos instrumentos, falta de calibração, aparainágenas volumétricas e reagentes. Inicialmente, falando aqui sobre os erros envolvendo reagentes, nós podemos mencionar que comumente, nós empregamos reagentes de grau PA, proanálise ou de grau analítico, reagentes de alta pureza, como esse reagente Merck aqui. No entanto, a manipulação incorreta desses reagentes pode contaminá-lo. E o uso indiscriminado de um reagente contaminado pode levar a um erro devido a instrumentos e reagentes. Outro exemplo, que é o exemplo 2.8, é o da bureta não calibrada. Esse tipo de bureta apresenta uma tolerância pelo fabricante, no caso de uma bureta de 50 ml e da classe A, de mais ou menos 0,05 ml. Ou seja, se eu fizer uma medida e obter 33,47 ml, o volume real que pode ser encontrado nessa bureta, na verdade, é algo em torno de 33,42 e 33,52. Tá ok? Isso porque ela tem um erro de mais ou menos 0,05 ml inerente a essa vidraria. Tudo bem? Já os erros indeterminados resultam dos efeitos de variáveis que não estão e talvez não possam ser controladas na medida. No entanto, eles podem ser submetidos a tratamento estatístico, que permite saber qual o valor mais provável e também a precisão de uma série de medidas. Apesar de não serem conhecidos, eles podem ser medidos. E isso só é possível porque tais erros obedecem uma lei de distribuição normal ou distribuição gaussiana, cuja função é expressa por essa equação aqui, onde nós temos que y é a probabilidade de ocorrência de um valor xy da variável x, mi é a média da população e sigma é o desvio padrão populacional. A probabilidade de ocorrência de um dado resultado é igual à relação entre o número de casos em que o resultado ocorre e o número total de resultados observados. Se, por exemplo, nós temos 20 determinações em um dado resultado que ocorre 4 vezes, sua probabilidade de ocorrência é dada pelo quê? Pela divisão entre 4 e 20, que é igual a 0,2. Ou em porcentagem, 4 dividido por 20 vezes 100 ou 20%. A probabilidade de ocorrência dos 4 resultados em 20 determinações é de 20%. O erro aleatório faz com que os dados experimentais se distribuam de forma mais ou menos simétrica em torno de um valor médio. Ele é normalmente representado aqui pela figura 1, que é típica de uma distribuição gaussiana. Nós temos um valor médio aqui no pico da minha gaussiana dado por mi e o erro aleatório se caracteriza por se distribuir uniformemente ou simetricamente em torno desse valor médio formando essa curvatura aqui da gaussiana que é dada pela função da lei de Gauss apresentada anteriormente. Onde nós temos y em função de x que é a minha variável. Nós também podemos representar em termos da probabilidade de ocorrência que é y em função do desvio que é dado por xi menos mi ou finalmente em função da probabilidade de ocorrência dividido pelo desvio em termos de xi menos mi dividido pelo desvio padrão populacional. Assim, a probabilidade de ocorrência de um erro ser positivo ou negativo dentro de uma distribuição gaussiana é a mesma. Isso porque esse tipo de erro é aleatório, diferente dos erros determinados que dão a um resultado uma tendência. Na ausência de um erro determinado e para um número infinito de medidas, a média da população vai então coincidir com o valor verdadeiro. Na presença de um erro determinado, a forma da curva normal será a mesma, mas se apresenta deslocada, como podemos observar aqui, na linha tracejada, na gaussiana tracejada. de modo que a média da população não coincide com o valor verdadeiro. E essa diferença ou esse desvio é dado justamente pelo erro determinado. Ele dá uma tendência ao resultado que pode ser positivo ou negativo em relação à minha média populacional. A interpretação da curva de distribuição normal, perdão, a integração da curva de distribuição normal de menos infinito a mais infinito, que é uma interpretação gráfica, é dada pela área total, cuja probabilidade de ocorrência é de 1 ou 100%. Ou seja, se integralizarmos a área total, uma curva de distribuição gaussiana, essa integralização vai ser dada em função da área total sob a curva. E esse valor dessa área total, ou seja, a probabilidade de ocorrência em toda a área é de 100%. Tá ok? A integração de uma gaussiana entre outros limites considerados fornece a probabilidade de ocorrência de um evento dentro desse limite. Nesse tipo de cálculo é conveniente o uso dos desvios da grandeza em unidade Z. Unidade Z são dadas por o desvio X e menos mi dividido pelo desvio padrão populacional. E aí temos a expressão da gaussiana em termos da probabilidade versus Z. dada em termos de zero mais um mais dois mais três menos um menos dois e menos três. A probabilidade de se ter um desvio maior do que um sigma ou seja Z igual a um é de aproximadamente 32%. Significando que a integração da cor entre os limites menos um sigma e mais um sigma ou seja de mais um a menos um Z é de aproximadamente 68%. caso a integração seja realizada entre menos dois sigma e mais dois sigma a probabilidade de ocorrência passa a ser 95% e caso seja realizado entre menos três sigma ou seja menos três vezes o desvio padrão populacional ou mais três vezes o desvio padrão populacional a probabilidade de ocorrência vai ser de 99,7%. Para exemplificar o que foi falado até agora nós temos o seguinte exemplo sabe-se que o teor de cálcio no composto varia de 50 a 60% massa-volume após realizado um número muito grande de análise o analista determinou que o desvio padrão relativo da determinação é de três partes por mil se o valor do resultado de uma análise isolada foi de 55,30% massa-volume em cálcio dois mais qual o intervalo em que deve estar o valor verdadeiro do teor de cálcio nessa amostra com a probabilidade de ocorrência de 99,7% admite-se que a ausência de erros determinados para resolver esse problema o primeiro passo então é calcular o valor de Z para uma probabilidade de ocorrência de 99,7% como nós podemos observar aqui nessa curva gaussiana para uma probabilidade de ocorrência de 99,7% o Z vai ser igual a mais ou menos 3 portanto na ausência de erros determinados que foi informado no exemplo o valor verdadeiro vai ser igual ao valor da medida mais ou menos 3 sigma no entanto precisamos calcular o desvio padrão populacional ou seja o valor de sigma a partir do desvio padrão relativo uma vez que não foi nos dados no exemplo o valor do desvio padrão populacional e apenas o valor do desvio padrão relativo portanto nós temos que o desvio padrão relativo vai ser dado pelo desvio padrão populacional dividido pelo valor verdadeiro vezes mil porque o valor do desvio padrão relativo nos dados é em partes por mil o valor do desvio padrão relativo que nos foi dado é de 3,0 o valor do desvio padrão populacional é o que queremos encontrar e o valor verdadeiro da medida é de 55,30 vezes mil ou seja sigma que é o desvio padrão populacional vai ser igual a 3 vezes 55,30 dividido por mil ou seja 0,17 massa volume portanto temos que o valor verdadeiro vai ser igual a x mais ou menos 3 sigma e observamos que o valor de x é 55,30 e o de sigma 0,17 portanto o valor verdadeiro vai ser dado por 55,30 mais ou menos 0,51% massa volume podemos dizer que o valor verdadeiro deve estar no intervalo de 54,79% massa volume a 55,81% massa volume com 99,7% de probabilidade de ocorrência novamente nos voltamos aqui para a precisão de uma medida e a determinação dessa precisão isso porque nós já vimos que quanto maior a dispersão das medidas menor a sua precisão a precisão portanto pode ser expressa numericamente de várias maneiras das quais nós destacamos duas aqui o desvio médio dado por sigma e o desvio padrão relativo dado por esse sigma aqui diferenciado o desvio médio é a média aritmética do valor absoluto do desvio ou seja vai ser igual a somatória de x e menos mi dividido por m já o desvio padrão populacional é o desvio cujo quadrado é igual a média dos quadrados dos desvios ou seja o desvio padrão populacional vai ser dado pela raiz quadrada da somatória de x e menos mi ao quadrado dividido por n a variância que é um outro parâmetro importante para a estatística aplicada a química analítica ela vai ser dada pelo desvio padrão ao quadrado ok e mais adiante nós apresentaremos um exemplo onde vocês precisam obter um resultado a partir da variância na prática em química analítica o número de determinações é geralmente muito pequeno e o que se calcula são estimativas do desvio médio e estimativas do desvio padrão que são conhecidos como desvio padrão amostral isso porque na química analítica nós não fazemos uma análise de toda a população nós tiramos uma alíquota ou uma amostra da população analisamos essa amostra expressamos o resultado final em função dessa amostra que é representativa do todo nesse caso então o desvio médio ele vai ser dado pela somatória de x e menos x médio dividido por n e o desvio padrão amostral vai ser dado pela raiz quadrada da somatória de x e menos x médio ao quadrado dividido por n menos 1 que é conhecido como graus de liberdade em química analítica são também muito usados o desvio médio relativo e o desvio padrão relativo ou seja em termos relativos em partes por 100 ou partes por mil para obter os desvios médios e o desvio padrão em termos relativos basta dividirmos o desvio médio pela sua média vezes 100 se expressarmos em partes por 100 ou vezes 1000 se expressarmos em partes por mil já o desvio padrão relativo é dado pelo desvio padrão amostral dividido pela média vezes 100 se quisermos expressar em partes por 100 ou vezes 1000 se quisermos expressar em partes por mil para exemplificar temos que na determinação de ferro em uma amostra realizada segundo um dado método o analista obteve as seguintes porcentagens do elemento 31,44 32 31,42 31,36 31,38% massa volume calcule o desvio médio e o desvio padrão para uma simples medida em termos absolutos e relativos como foram feitas quatro medidas esse desvio padrão e esse desvio médio é uma estimativa da população ou seja são amostrais para resolver um problema como esse eu sugiro que vocês o resolvam a partir de uma tabela como essa que eu vou demonstrar para vocês para simplificar a resolução portanto nós temos que os valores das medidas foram 31,44 31,42 31,36 e 31,32 a soma de todos esses valores ou seja somatória de xi é igual a 125,60 e a média x barra é 31,40 ou seja a somatória dividida pelo número de experimentos que são quatro de posto valor médio nós podemos agora calcular xi menos x médio ou seja 31,44 menos 31,40 que dá 0,04 31,42 menos 31,40 que dá 0,02 e assim por diante é importante destacar que esse valor está em módulo por isso todos os valores os resultados aqui são positivos de posse então dessa coluna eu posso então calcular a somatória de xi menos x médio que é a somatória de 0,04 mais 0,02 mais 0,04 mais 0,02 ou seja 0,12 com a somatória dos xi eu posso calcular então xi menos x barra ao quadrado ou seja pegamos o valor anterior 0,04 elevamos ao quadrado e obtemos 0,0016 e assim sucessivamente 0,02 ao quadrado 0,004 0,04 ao quadrado que dá novamente 0,016 e 0,02 ao quadrado que dá 0,0004 ok somando então nós temos a somatória de xi menos x barra ao quadrado que é 0,0040 daí vocês podem me perguntar para que eu vou usar todos esses resultados obtidos nessa tabela para fomentar o desvio médio e o desvio padrão tá ok no caso do desvio médio nós temos que ele é dado pela somatória de xi menos x barra dividido por n como nós sabemos que a somatória de xi menos x barra é igual a 0,12 obtido na tabela anterior nós dividimos esse valor pelo valor de n que é 4 e obtemos que o desvio médio é de 0,30% consequentemente o desvio médio relativo vai ser igual ao desvio médio dividido pela média vezes mil o desvio médio nós acabamos de obter que é 0,030% e a média nós podemos obter no slide anterior via tabela que é 31,40 vezes mil porque queremos determinar em partes por mil e obtemos um desvio médio de 1,0 partes por mil já a estimativa do desvio padrão amostral é calculado como vimos a partir dessa fórmula aqui raiz quadrada da somatória de xi menos x médio ao quadrado dividido por n menos 1 a somatória de xi menos x barra ao quadrado nós obtemos na nossa tabela que é igual a 0,0040 e n menos 1 é igual a 3 uma vez que n é igual a 4 o resultado dessa operação aqui é 0,037% o desvio padrão amostral relativo vai ser dado então pelo desvio padrão amostral dividido pela média das medidas vezes mil para expressar o valor em partes por mil ou seja 0,037% dividido por 31,40 que foi a média obtida na nossa tabela vezes mil o que nos dá como desvio padrão relativo o valor de 1,2 partes por mil um outro tópico importantíssimo aqui dessa aula é nós definir um limite de confiança da média isso porque geralmente em determinações analíticas somente um pequeno número de replicatas é feito isso a gente já comentou anteriormente é impossível nós realizarmos infinitas medidas é impossível e inviável contudo é necessário que nós examinemos como estes dados podem ser interpretados de maneira lógica nestes casos os valores conhecidos são a média amostral e o desvio padrão amostral que são estimatizados da média populacional e do desvio padrão populacional portanto é interessante saber qual o intervalo em que deve estar a média da população conhecendo a média das determinações ou seja a partir de um valor amostral em replicatas um número pequeno de replicatas nós obtemos uma média amostral e com essa média amostral nós estimamos o limite de confiança da minha média populacional semelhante ao que ocorre na pesquisa eleitoral você escolhe uma você determina uma população na grande vitória por exemplo em vitória você determina o número x de pessoas em cada bairro que é a sua amostra faz uma coleta de informação como por exemplo qual candidato você acha que vai ser o próximo prefeito de vitória e a partir de uma análise estatística dessa amostra você determina em porcentagem quem é o candidato que tem um maior número de votos com uma margem de segurança essa margem de segurança ou margem de erro é justamente o meu limite de confiança uma vez que o resultado obtido com aquela amostra da população apenas reflete o que a população de vitória está pensando de forma alguma ele é um resultado exato por isso que ele tem que estar dentro de uma margem de confiança quando o sigma é conhecido ou seja quando o desvio padrão populacional é conhecido esse intervalo ele é dado pela seguinte equação mi é igual a x médio o valor médio mais ou menos z vezes sigma que é o meu desvio padrão populacional que é conhecido dividido pela raiz de n n é o número de determinações a partir das quais foi obtido o valor da média esse valor de z nós já apresentamos ele anteriormente e ele pode ser tirado a partir dessa tabela 1.1 aqui onde nós obtemos por exemplo que quando o z é igual a 1 para uma probabilidade de ocorrência de 68% se o z for igual a 1 a equação passa a ser então mi é igual a x médio mais ou menos sigma sobre raiz de n caso a probabilidade de ocorrência seja de 95% nós temos então z igual a 2 e a equação passa a ser mi é igual a x barra mais ou menos duas vezes sigma sobre a raiz quadrada de n entretanto geralmente não dispomos do valor do desvio padrão populacional e conhecemos apenas a sua estimativa que é o desvio padrão amostral isso na analítica é muito comum porque nós fazemos pequenas nós temos pequenas amostras valores inferiores a 10 replicadas neste caso não é correto usar os valores de z que foram apresentados na tabela ponto 1 e o problema é resolvido substituindo esses valores de z pelos chamados valores de t que serão apresentados na tabela 2 tabela 2 que vocês estão vendo aqui na sequência ela foi desenvolvida por WS Gossept em 1908 que utilizava como pseudônimo o nome student por isso era conhecida como tabela T de student e ele desenvolveu essa tabela para compensar a diferença existente entre T e X médio além de levar em conta que S que é o desvio padrão amostral é simplesmente uma aproximação do desvio padrão populacional tem-se então uma nova equação matemática uma vez que como não dispomos do valor do desvio padrão populacional substituiremos o valor de z pelo valor de t e o valor de sigma pelo valor de s o problema consiste então na determinação do intervalo em que mi deve estar ou seja a média da população com uma certa probabilidade isso definido por vocês 68 95 99 7% conhecendo-se o valor médio o desvio padrão amostral e o número de medidas lembrando que n geralmente é pequeno o intervalo X médio mais ou menos T vezes desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada de m é chamado intervalo de confiança da média e os valores X médio mais T S sobre raiz de n e X médio menos T vezes S raiz de n sobre raiz de n são chamados de limite de confiança da minha média a probabilidade correspondente ao valor de T na tabela é chamado de grau de confiança da média seguimos aqui para um exemplo para solidificar mais esses conceitos no exemplo nós temos então o seguinte o indivíduo fez quatro determinações de ferro em uma certa amostra e encontrou um valor médio de 31,40% massa volume e uma estímula ativa do desvio padrão valor de S de 0,11% massa volume qual o intervalo em que deve estar a média da população com um grau de confiança de 95% para resolver esse problema a primeira coisa que temos que fazer é identificar o valor de T para um grau de confiança de 95% e para um número de medidas que foi especificado aqui no exemplo que é igual a 4 para fazer isso nós temos que nos valer aqui da tabela 1,2 que é a tabela T de Student aqui eu peguei apenas uma parte da tabela mas para um número de resultados N igual a 4 e com 95% de probabilidade de ocorrência o valor de T equivale a 3,18 aplicando então a equação de Student nós temos que Mi é igual a X médio mais ou menos T vezes S dividido pela raiz de N o valor de X médio foi nos dados no exemplo que é 31,40 o valor de T nós encontramos a partir da tabela T de Student para 4 medidas e com 95% de probabilidade que é de 3,18 o valor do desvio padrão amostrado também nos foi fornecido que é de 0,11 e o valor de N é igual a 4 raiz de 4 o valor da média populacional portanto para uma probabilidade de 95% vai ser de 31,40 mais ou menos 0,17% massa volume ou seja a partir de 4 determinações de uma amostra com 4 determinações é possível eu estimar o valor da média da minha população isso com um limite de confiança de mais ou menos 0,17% dentro de um grau aqui de 95% de probabilidade para finalizar a nossa aula eu trouxe aqui mais alguns tópicos extras que falam sobre testes específicos que são comumente utilizados na química analítica um deles é o teste F que é usado para testar se há diferença significativa na precisão entre um conjunto de dados experimental de um novo procedimento de análise e um outro conjunto de dados obtido por um procedimento de referência por exemplo é comum nós desenvolvermos metodologias para tentar encontrar limites de sensibilidades menores e sempre que desenvolvemos uma nova metodologia é preciso que nós façamos testes comparativos dessa nova metodologia com metodologias de referência para que nós nos certificamos se a metodologia que foi desenvolvida apresenta valores que são significativamente diferentes ou não de um procedimento de referência nós temos que aplicar o chamado teste F esse teste usa a razão das variâncias que nós mencionamos anteriormente que é a raiz quadrada de desvio padrão dos dois conjuntos de dados para estabelecer se há uma diferença significativa na precisão usando N-1 grau de liberdade para a variância neste caso o valor de F é dado pela seguinte expressão dizia o padrão de X ao quadrado ou seja variância de X pela variância de Y por convenção o valor da variância menor é colocado sempre no numerador independente se ele é da metodologia de referência ou da metodologia que foi desenvolvida o valor de F obtido é então comparado com valores críticos que são valores tabelados e calculados supondo que serão excedidos puramente com uma base de probabilidade de somente 5% quando esse valor de F calculado excede o valor crítico então a diferença em variância ou em precisão é estatisticamente significativa ou seja aquela metodologia que eu desenvolvi precisa ser aprimorada para ela chegar em resultados semelhantes a minha metodologia de referência um outro tópico importante aqui que nós precisamos destacar é a propagação de erro isto porque durante procedimentos experimentais é comum o acúmulo de erro durante as várias etapas que são realizadas no meu experimento para que possamos calcular esse acúmulo de erro nós precisamos nos valer de equações matemáticas que podem ser empregadas para esse tipo de cálculo específico aqui eu trouxe um resumo das principais equações matemáticas para as operações mais básicas adição subtração multiplicação e divisão onde eu posso destacar aqui que se eu quiser o cálculo da propagação de erro do meu erro total numa operação de adição por exemplo se eu somo um valor médio que tem um erro de delta x com um valor médio y que tem um erro de delta y o erro total será dado pela somatória de delta x por delta y isso numa operação de adição no caso de uma operação de multiplicação esse erro total para a mesma sequência x médio que tem o erro delta x vezes y médio que tem o erro delta y o valor do erro ele vai ser dado pelo valor de x médio vezes o erro de y mais o valor de y médio vezes o erro de x é um pouco diferenciado da operação de adição e a partir dele eu consigo calcular a propagação desses erros por fim nós temos aqui o teste que que é um teste empregado para se verificar se um determinado ponto corresponde ou não a uma sequência de resultados ou seja se ele está ou não fora da curva que é o chamado outlier quando são feitas várias medidas de uma mesma grandeza o resultado pode diferir consideravelmente dos demais por exemplo se você está realizando uma titulação em triplicata e em um determinado momento um resultado do volume que você está titulando difere dos demais das outras duas titulações esse volume é passível de ser um ponto fora da curva a questão é saber se esse resultado deve ou não ser rejeitado uma vez que ele afetará consideravelmente a média importante saber que quando o erro pode ser atribuído a algum acidente ocorrido durante a análise o resultado deve ser rejeitado mas quando o resultado discrepa não pode ser atribuído a nenhuma causa definida a sua rejeição ela deve ser decidida a partir de critérios estatísticos por exemplo se você está realizando uma titulação e você tem algum problema na válvula da bureta durante a titulação provavelmente você vai ter um erro nessa medida e como consequência disso você pode eliminar esse resultado porque é um erro conhecido um erro determinado agora se você realiza a titulação da mesma forma que realizou as demais e mesmo assim o volume dessa titulação discrepa dos demais você tem que usar um teste Q para saber se pode ou não rejeitar esse resultado o teste Q ele é utilizado para essa finalidade somente quando o número de resultados é inferior a 10 ou seja para amostras pequenas se o valor de Q experimental for superior ao Q crítico que é um valor tabelado você deve rejeitar o valor suspeito caso contrário você deve mantê-lo e como eu calculo meu valor de Q experimental o valor de Q experimental é dado em módulo pela diferença em módulo do valor suspeito menos o valor mais próximo dividido pelo valor maior pelo valor menor ou seja se esse valor for superior ao valor crítico que é o valor tabelado você vai rejeitar o resultado como atividade de nível 1 nós temos o questionário online onde vocês devem novamente voltando a repetir aqui sugerir uma análise química completa de um componente específico demonstrando as etapas ele deve ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 23 do 8 nós temos também a postagem de atividades referente ao módulo 2 então esses 5 exercícios que devem ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 30 do 8 além disso nós temos também aqui um artigo científico que serve como leitura complementar ao nosso módulo que está sendo encerrado e para a próxima aula nós teremos aqui o módulo 3 que versa sobre a gravimetria falaremos mais precisamente de química finalmente sairemos um pouquinho dessa parte estatística falando da introdução análise gravimétrica formação dos precipitados influência das condições de precipitação obrigado pela atenção e até a próxima